Fala galera, tudo bem? Redhead Games Aqui com Aquele vlog Meio review A segunda parte dele A primeira eu mostrei isso E aqui ó Eu fiz outro vídeo com uma lanterna Mas meu pai disse que ficou ruim E Eu fiz assim com a luz acesa Esse mesmo daí Que eu coloquei no youtube Então ó, vamos fazer a segunda parte Que é mostrando Alguns desses daqui Primeiro Vou começar Assassin's Fury 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 20 20 20 20 21 22 24 24 25 25 25